E quando ela dança com o paredão topado, com o carro rebaixado, com o aro 24, é o meu confadrado, fazendo um bailão, e eu tô vendo as alvinhas jogando seu rabedão. E quando ela dança com o paredão topado, com o carro rebaixado, com o aro 24, é o meu confadrado, fazendo um bailão, e eu tô vendo as alvinhas jogando seu rabedão. Alvinha se prepara, faz o movimento, digita no comando pra fazer aquecimento, e pode redolar, e pode relaxar, entra no gol quadrado, a putaria vai rolar. E assim ó! E quando ela dança com o paredão topado, com o carro rebaixado Doar o 24, é o meu confadrado, fazendo bailão Já tô bem nas alminhas, jogando seu rabetão E quando ela dança com o paredão topado, com o carro rebaixado Doar o 24, é o meu confadrado, fazendo bailão Já tô bem nas alminhas, jogando seu rabetão Tobia se prepara, e faz o movimento Digita no comando pra fazer aquecimento E pode relaxar, e pode rebolar Entra no gol quadrado, a putaria vai rolar Esse ó, fim! Entra no gol quadrado, entra no gol quadrado Entra no gol quadrado, entra de fato Entra no gol quadrado, entra no gol quadrado Entra no gol quadrado, entra no gol quadrado Chama no swing, seu doidinho E o nome dela também tem que respeitar, seu doidinho Repertório novo, do meu forró exclusivo Era três e meia da manhã, depois da gente brigar Em um áudio por mensagem, você veio a falar Que já tava decidida, queria me deixar Mesmo eu ficando muito mal Respondi, tá tudo bem, quando não tava tão legal E o que era certo, agora não é E o que era errado, já passou E foi você, quem acabou O que vou fazer é tirar você da minha vida Você vai entender, já era acabou Você vacilou, tirei da minha vida as manchas de amor O que vou fazer é tirar você da minha vida Você vai entender, já era acabou Você vacilou, tirei da minha vida as manchas de amor Mesmo eu ficando muito mal Respondi, tá tudo bem, quando não tava tão legal E o que era certo, agora não é E o que era errado, já passou E foi você, quem acabou O que vou fazer é tirar você da minha vida Você vai entender, já era acabou Você vacilou, tirei da minha vida as manchas de amor O que vou fazer é tirar você da minha vida Você vai entender, já era acabou Você vacilou, tirei da minha vida as manchas de amor Sucesso inédito Bora de mais um sucesso inédito Vem descendo, vem trabalhando na reta 25 Sentado no cavalo em cima de uma cela Não troco a vaquejada, mas eu amo ela Com seus olhos castanhos me apaixonei Eita morena linda que eu me apeguei Todo fim de semana eu vou pra vaquejada Bebendo cachaça com a galera massa Quando eu cheguei em casa ela me falou Não vai dar certo, mas meu amor acabou Só responde assim Eu vou pra vaquejada, correr atrás de gado Troca o tio ancho pelo cheiro do gado Eu vou dançar piseiro com minhas morenas Eu só tinha uma, mas perdeu que pena Eu vou pra vaquejada, correr atrás de gado Troca o tio ancho pelo cheiro do gado Eu vou dançar piseiro com minhas morenas Eu só tinha uma, mas perdeu que pena Bora na produções Aqui na brava Frentado num cavalo em cima de uma cela Não troco a vaquejada, mas eu amo ela Com seus olhos castanhos me apaixonei Eita morena linda que eu me apeguei Todo fim de semana eu vou pra vaquejada Bebendo cachaça com a galera massa Quando eu cheguei em casa ela me falou Não vai dar certo, mas meu amor acabou Só responde assim Eu vou pra vaquejada, correr atrás de gado Troca o tio ancho pelo cheiro do gado Eu vou dançar piseiro com minhas morenas Eu só tinha uma, mas perdeu que pena Eu vou pra vaquejada, correr atrás de gado Troca o tio ancho pelo cheiro do gado Eu vou dançar piseiro com minhas morenas Eu só tinha uma, mas perdeu que pena Vem pra vaquejada com fome exclusivo, bebê Se é mais um, em sucesso, não, sim 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 É pra tocar no paredão Chama no suí E quando eu cheiro na vaquejada Todo mundo me olhando Estilo play Todo nos panos de cordão De ouro ou de relógio é importado Meu cavalo é uma baroque Quatro por quatro Quando eu cheiro na vaquejada Todo mundo me olhando Estilo play Todo nos panos de cordão De ouro ou de relógio é importado Meu cavalo é uma baroque Quatro por quatro Olha que fogo que chegou Boqueiro agitador Aumenta o som que a barra começou Olha que fogo que chegou Boqueiro agitador Aumenta o som que o piseiro estourou E assim ó Bora bebê Bora farriar Virar um copo até a noite acabar Eu disse bora bebê Bora farriar Virar um copo até a noite acabar Eu disse bora bebê Bora farriar Virar um copo até a noite acabar Eu disse bora bebê Bora farriar Virar um copo até o dia clarear Seu Daudim Chama no suí Porra exclusivo em Me ouvindo sim É pra tocar no paridão E quando eu cheiro na vaquejada Todo mundo me olhando Estilo play Todo nos panos de cordão De ouro ou de relógio É importado Meu cavalo é mamaroque Quatro por quatro Quando eu cheiro na vaquejada Todo mundo me olhando Estilo play Todo nos panos de cordão De ouro ou de relógio É importado Meu cavalo é mamaroque Quatro por quatro Olha que fogo que chegou Toqueiro agitador Aumenta o som que a barra começou Olha que fogo que chegou Toqueiro agitador Aumenta o som que o piseiro estourou Esse ó Bora bebê Vambora farriar Virar o copo até a noite acabar Eu disse Bora bebê Vambora farriar Virar o copo até o dia clarear Eu disse Bora beber Vambora farriar Virar o copo até a noite acabar Eu disse Bora beber Vambora farriar Virar o copo até o dia clarear Esse é mais um legal Porra exclusivo em É pra tocar no paridão Esse é mais um Tem que respeitar Ela tá andando na avenida de Sainha A mais forte da quebrada ela é toda piradinha Tá saindo de casa escondida dos seus pais Já tem destino certo é pro posto que ela vai Ela tá andando na avenida de Sainha A mais forte da quebrada ela é toda piradinha Tá saindo de casa escondida dos seus pais Já tem destino certo é pro posto que ela vai O meu FDS é no posto de gasolina Chama ela, chama prima É no posto de gasolina Que ela mexa a raba Paredão concentrado no groove pras vulneradas O meu FDS é no posto de gasolina Chama ela, chama prima É no posto de gasolina Que ela mexa a raba Paredão concentrado no groove pras vulneradas Alô Fernando Produções, um abraço Ela tá andando na avenida de Sainha A mais top da quebrada, ela é toda piradinha Tá saindo de casa escondida dos seus pais Já tem destino certo, é pro posto que ela vai Ela tá andando na avenida de Sainha A mais top da quebrada, ela é toda piradinha Tá saindo de casa escondida dos seus pais Já tem destino certo, é pro posto que ela vai O meu FDS é no posto de gasolina Chama ela, chama prima É no posto de gasolina Que ela mexa a raba Paredão concentrado no groove pras vulneradas O meu FDS é no posto de gasolina Chama ela, chama prima É no posto de gasolina Que ela mexa a raba Paredão concentrado no groove pras vulneradas E esse é nosso É pra tocar no paredão, seu doidinho O nome dela é Mário, nosso apoiador oficial Fernando Poções e é Vitorzinho Chama no swing, seu doidinho Eu já liguei meu paredão, as ovinhas que descem E no solinho da corneta, as ovinhas enlouquecem Eu já liguei meu paredão, as ovinhas que descem E no solinho da corneta, as ovinhas enlouquecem Essa novinha saliente, ela gosta de sentar Essa novinha saliente, ela cita devagar Essa novinha saliente, ela gosta de sentar Essa novinha saliente, ela cita devagar Eu vou sentar, caxereca devagar Eu vou sentar, caxereca devagar Eu vou sentar, caxereca devagar E isso é nosso, hein? Boa o suzinho Põe o sol e o seu dandinho Eu já liguei meu paredão, as ovinhas que descem E no solinho da corneta as ovinhas enlouquecem Eu já liguei meu paredão, as ovinhas que descem E no solinho da corneta as ovinhas enlouquecem Essa novinha saliente, ela gosta de sinta Essa novinha saliente, ela se tá devagar Essa novinha saliente, ela gosta de sinta Essa novinha saliente, ela se tá devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, bota, saca Vamos penetrar, e bota, bota, saca Vamos penetrar, e bota, bota, saca Vamos penetrar E esse é nosso Tem que respeitar o nosso repetório novo, bebê Somos inéditas, viu? Essa é pra curtir os lençóis, valem isso assim, ó Com um milhão e meio pra gastar como quiser Convidei minha galera, paredão já tá de pé É virote a noite inteira, é hora de começar Segura o gravo e as bonetas, a tuíta vai lascar Com um milhão e meio pra gastar como quiser Convidei minha galera, paredão já tá de pé É virote a noite inteira, é hora de começar Segura o gravo e as bonetas, a tuíta vai lascar A noite inteira, vou curtir, vou farrear Com minha galera até o dia clarear E o paredão, não para de tocar tudo Ficando muito louco, sem ter hora pra acabar A noite inteira, vou curtir, vou farrear Com minha galera até o dia clarear E o paredão, não para de tocar tudo Ficando muito louco, sem ter hora pra acabar Com um milhão e meio pra gastar como quiser Convidei minha galera, paredão já tá de pé É virote a noite inteira, é hora de começar Segura o grave e as conetas, a tuíta vai lascar Com um milhão e meio pra gastar como quiser Convidei minha galera, paredão já tá de pé É virote a noite inteira, é hora de começar Segura o grave e as conetas, a tuíta vai lascar A noite inteira, vou curtir, vou farrear Com minha galera até o dia clarear E o paredão não para de tocar tudo Ficando muito louco, tem hora pra acabar A noite inteira, vou curtir, vou farrear Com minha galera até o dia clarear E o paredão não para de tocar tudo Ficando muito louco, tem hora pra acabar Repertório inédito Forró exclusivo Um minuto pra você pensar Dois minutos pra você renovar Três minutos pra você pensar Três minutos pra você pensar Três minutos pra você pensar E renovar Às vezes acho que você nem liga pra Pra deixar pra lá e se voltar pra cá Olha pra mim e vê o quanto estou aqui E vê que estou infeliz Que penso em você Toda noite Às vezes me dá sede, sede Só de imaginar que você tá aí Chorando pelos cantos querendo voltar Volta pra mim Volta pra mim Só pense em mim Já que acabou, teve um começo E agora é o fim, o fim Você que terminou, agora eu não quero mais, então vem Um minuto pra você pensar Dois minutos pra você renovar Três minutos pra você pensar E renovar Às vezes acho que você nem liga pra, pra deixar pra lá e se voltar pra cá Olha pra mim e vê o quanto estou aqui E vê que estou infeliz, que penso em você Toda noite Às vezes me dá sede, sede Só de imaginar que você tá aí Chorando pelos cantos, querendo voltar Volta pra mim Só pense em mim Já que acabou Teve um começo E agora é o fim Agora é o fim O fim Agora é o fim Bora, Alane, um forte abraço Maraqui, um beijo, beijo Suamusica.com.br Esse é mais um, esse é doidinho Chama no suí Porra exclusivo É pra tocar no paredão Chama no suí Dietinho de tarada Com a cara de safada Ela tá me olhando E como não quer nada Eu fingo que não ligo E não quero saber Mas quando ela dança Faz o bumbum pra tremer Que eu tinha um de dano Com a cara de safada Ela tá me olhando E como não quer nada Eu fingo que não ligo E não quero saber Mas quando ela dança Faz o bumbum pra tremer A minha mãe já me falou Pra ficar longe da novia Mas não sei se eu vou Porque agora tô no clima A minha mãe já me falou Pra ficar longe da novia Mas não sei se eu vou Porque agora tô no clima O que fazer, mãe? O que fazer, mãe? O que fazer? Se ela tá no clima Tá louquinha O que fazer, mãe? O que fazer, mãe? O que fazer? Se ela já tá dando way Em cima O que fazer, mãe? O que fazer, mãe? O que fazer? E a novinha O que fazer, mãe? O que fazer, mãe? Chama no swing Seu dodinho É pra tocar, não parece assim, ó Eu tinha um de tarada Com a cara de safada Ela tá me olhando E como não quer nada Eu fingo que não ligo E não quero saber Mas quando ela dança Faz o bumbum pra tremer Eu tinha um de tarada Com a cara de safada Ela fica me olhando E como não quer nada Eu fingo que não ligo E não quero saber Mas quando ela dança Faz o bumbum pra tremer A minha mãe já me falou Pra ficar longe da novinha Mas não sei se eu vou Porque agora tô no clima O que fazer, mãe? O que fazer, mãe? O que fazer? Agora sim, ó O que fazer, mãe? O que fazer, mãe? O que fazer? Se ela já tá dando é em cima O que fazer, mãe? O que fazer, mãe? O que fazer? Agora tô pegando as ovinhas O que fazer, mãe? O que fazer, mãe? O que fazer? Chama no swing Nunca pensei que eu fosse amar alguém assim Fica comigo baby, prometo um amor sem fim Eu nunca vou te fazer sofrer, eu nunca vou te fazer perder tempo com a vida Sem você merecer Vou te amar, você é a pessoa que eu sempre quis Enviada por Deus pra me fazer feliz Meu sentimento é puro por você, não vou negar Vou te amar, você é a pessoa que eu sempre quis Enviada por Deus pra me fazer feliz Meu sentimento é puro por você, não vou negar Vou te amar Sucesso, nerd, tudo meu forró exclusivo pra apaixonar seu coração Nunca pensei que eu fosse amar alguém assim Fica comigo baby, prometo um amor sem fim Eu nunca vou te fazer sofrer, eu nunca vou te fazer perder tempo com a vida Sem você merecer Vou te amar, você é a pessoa que eu sempre quis Enviada por Deus pra me fazer feliz Meu sentimento é puro por você, não vou negar Vou te amar, você é a pessoa que eu sempre quis Enviada por Deus pra me fazer feliz Meu sentimento é puro por você, não vou negar Vou te amar, você é a pessoa que eu sempre quis Enviada por Deus pra me fazer feliz Meu sentimento é puro por você, não vou negar Vou te amar, você é a pessoa que eu sempre quis Enviada por Deus pra me fazer feliz Meu sentimento é puro por você, não vou negar Vou te amar Não vou te amar, mas não gostar